Olá rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes, o lugar onde a gente mostra o melhor do meme, o melhor da internet, inclusive hoje, oi Feno. Água de coco, faz bem pra saúde, oi galera, todo mundo bem? O bagulho é tão processado que tem cor de esgoto, viado. Ah, já venceu os dois, velho. Quanto tempo isso daí tá aí? É tipo, dia 24 venceu dia 25, mano. É porque é natural. Pô, mas eu posso beber? Bebe? Oi, Manny, tudo bem? E aí rapaziada, como vocês estão, suave? Ô rapaziada, é o seguinte, tem muito meme, inclusive já eu queria começar aplaudindo aqui. Não sei se vocês estão ligados nessa novidade. Gordão da XJ, anuncia namoro com o influenciador a Nicole Caroline. Meu Deus do céu, é verdade isso? Mano, muito feliz por você, Gordão. Você é foda, monstro, conteúdo brabo. Por que você tá indo, Feno? Porque teve um corte aí que não apareceu no vídeo, mas vambora. Então palmas aí, rapaziada, nos comentários também, que isso daqui fez meu dia brabo demais. Bom, rapaziada, promessa paga, inclusive caso vocês duvidem, tá aí um vídeo. Eu fiz realmente. Por que você é assim? Me fala, por quê? Qual o problema? É minha mão. É com essa mão que você bate na sua mãe, velho? Pelo amor de Deus. Lógico. Quebras de expectativa. Pô, derruba a parede, derruba a parede. Ela existia de verdade. Assunto sério, assunto sério, assunto sério. Sério. Como muitos sabem, estamos passando por uma epidemia de dengue e precisamos nos cuidar. Eu trouxe aqui um amigo biomédico pra nos conscientizar. Cuidado com a dengue aí, viu, pessoal? Obrigado. Obrigado, ufa. É bom ter um profissional assim, velho. Mano, tadinho. Uma senhora aqui perto, ela pegou dengue e aí ela ficou com alguma fraqueza. Ela caiu e quebrou a coluna. Mano, olha o azar dessa senhora. Ah, mano, isso é desculpa pra preguiça. Vamos ser sinceros. Que dó da véia, mano. Aí ela tá andando com um baguinho aqui, ó. Tipo, ela quebrou acho que a décima segunda. O cara chutou informações, mano. Não, é sério. Ela contou pra mim hoje. Foi a décima segunda ou a décima terceira? Deixa eu ver. Eu virei o cara que anda pelo bairro e conversa, cara. Eu virei. Mano, desculpa, meme de igreja. Mas, mano, eles gravaram isso daqui muito real. Mano, olha isso. Mano, foi real. Pô, a mira do moleque é muito boa, velho. Pastor esperando eles regravarem até dar certo. Quando eu tô comendo meu amigo na broderagem, ele vem me beijar. Pau, para de viadagem, tá louco, pô? Como é que é? Passou dos limites de mim. Ponto de vista, você encontra o professor que nunca acreditou em você. Professor, lembra quando eu fiquei de recuperação na sua aula? Você falou que eu não ia ser ninguém na vida. Que eu ia ser um noiado. Olha pra mim agora. Tô num carrão bonitão agora. Tá maluco. Meu Deus do céu. Vira o maior caracudo, né, mano? Que porra foi essa? Mano, que isso? Que cara estranho, mano. Cara, que vídeo esquisito, mano. Muito bom, mano. Esse daqui, mano, eu sou o Sephora. O cara me enganou nada, mano. E ele ficou paradinho, mano. Mano. O cara não tem nenhum problema de bexiga, né, mano? Ele meja certinho, mano. O bagulho não para, viadra. A galera aí que mora em São Paulo, capital e metrópole aí, ó. Ó, isso aqui que eu tenho, vocês nunca vão ter, ó. Tem fimose. Eu tenho, otário. Mano, meu tio... Não, não vou contar esse nome. Seu tio tem fimose, gente. Já descobriu com essa afirmação. Não, não. Uma pessoa conhecida minha tinha fimose. E ela não conseguia abrir o básico da fimose. E aí ela fez, antes da fimose, ser febre no Brasil. Então, assim, meu tio foi a primeira fimose que existiu. Pô, que incrível, cara. Depois disso, ele conseguiu ver o batonzinho dele? Eu não sei, porque é meio paia de ficar perguntando, né? Então, tipo, eu lembro que eu ouvi quando eu era criança. Não é próximo de você? Ele é, só que eu vou... E aí, você consegue abrir o seu pau? Eu não vou chegar assim nele, entendeu? Mas sim, eu tenho dúvidas. Ainda vou perguntar, mas não assim. As vozes venceram. Tenho vontade de gritar, mano, pelo autor. Eu também, velho. O cara enlouqueceu, velho. Cara, isso daqui é muito meu sonho, mano. Meu Deus. Mano, olha isso. Ah, sabe o que você me lembrou? Já assistiu o Sharkboy Lava Girl? Já. Tem uma parte que o Sharkboy, ele fica nadando no box do banheiro. E ele enche a água inteira do box. Vocês já tentaram fazer isso? Eu tentei um monte de vezes e não funciona. Eu fiquei muito triste. Vaza, cara. Isso é louco. Você tava no Sharkboy Lava Girl, por que não funciona na vida real? Teve algum youtuber que fez isso, mano. Isso é... Não, isso é meu sonho real. Kaique Martins. Como ele fez isso e a água não cai? Nossa, ele vedou tudo, mano. Nossa, deve ter dado uma sujeira, um trabalho, mas assim... Ah, não. Ah, não. Você acha que a vida é só melzinho? Você acha que a vida é só moranguinho? Pô, só até aí que ele fez? Preguiçoso, mano. E bom, rapaziada. Chegou a hora do nosso patrocinador. A Blaze, pra quem não conhece, é uma plataforma de entretenimento para adultos. E lá você encontra vários jogos online feitos pra maiores de 18 anos. Mas neles, você tem tanto a chance de ganhar quanto a de perder. Então tenha responsabilidade na hora de jogar, tá? E vale a pena falar. A Blaze, ela tem suporte 24 horas pra qualquer dúvida que você tiver, fechou? E pra ganhar o cupom de boas-vindas, você pode utilizar o cupom TOCA. Ele vai te dar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis. Pra depositar é bem fácil, é só usar o Pix que cai na hora. Pra quem não tá ligado, o valor mínimo é um real, tá? Bom, e hoje eu vou te explicar como funciona o jogo Crash. Primeiro você escolhe o valor que você vai jogar aqui. E aqui embaixo você pode ver o que rolou nas rodadas anteriores, entendeu? Então escolhendo o valor e começando a sua rodada. Essa linha aqui, ela vai começar a subir. Quanto mais ela subir, maior o seu multiplicador do valor que você jogou, entendeu? Mas só mais cuidado, porque se ela quebrar, ela crashar antes de você parar, você perdeu. Então basicamente é só você parar antes dela crashar. Então joga com responsabilidade, não esquece de usar o cupom TOCA que tá aqui no link da descrição. E pra retirar é só usar o Pix que cai na hora, fechou? Bom, é isso rapaziada. Agora bora de meme? Tem um mano que ele fica pedindo, basicamente ele vai tipo no server e várias paradas. E ele fica pedindo pra pessoa colocar várias porções daquela mesma coisa, mano. E olha isso que maravilhoso. Ele tá pegando tudo. E a pessoa tem que colocar. O cara vai se encher de azeitona, mano. A mulher olhando, e aí, irmão? Eu assisti esse episódio recente do Bob Esponja e nem uma alteração, tá? É realmente assim. Eu acho que eu nunca vi uma rosquinha tão linda assim desse jeito. O que é isso? Exceto talvez a que o Bob Esponja mostrou ontem à noite. Que isso? O que é isso? Mano, não tem nada alterado. Para, para. Mano, não tem nada. Eles só tiraram a cena. É realmente assim essa parada. Mano. Tá vendo? Quando a gente assiste, quando a gente criança, a gente não vê essa maldade, velho. E tem um monte de desenho com essas fitas, né, mano? Dessa época tem muitos, muitos. Pica-pau é um monte disso. Você dormiu com a reprodução automática do YouTube ligada, mano. Eu quero muito que me recomende esses vídeos aqui, mano. Cara, mano, puro suco de YouTube brasileiro, velho. Muito bom. Pior que eu acordei esses dias com um gringo jogando no Dark Souls e ele morria e não ficava, tipo, ele ficava... Eu durmo com aqueles barulhos lá de floresta, lá, fazendo somzinho. Acordei com os macacos gritando esses dias, mano. Foi horrível. Já é mãe solteira e tu ainda vai lá e come o Danone do menino. Minha próxima meta. Comeu o Danone de uma mãe solteira, mano. Eu quero, eu quero, por favor. Caralho, que maldade, mano. Pô, é um sonho que dá pra realizar, velho. Vocês viram o trailer do Jay Clayton Rasta? Mano, os moleques fizeram isso com coisa genial, velho. Olha a pedra. Inclusive, ele tá fazendo show. Ele fez aqui em São Paulo recente, mano. Caralho, mano. Pô, isso tá muito bom, velho. Muito foda. Mano, ficou perfeito, cara. Ô, na moral, eu assistiria muito fácil. Pô, o reggae vem pra unir as pessoas. É isso aí, galera do reggae. Eu quero mudar o povoado do Santo Antônio. Você pode mudar o mundo. Pô. Isso é perfeito. Pô, tá muito bem feito. Pode deixar que eu vou fazer a galera quebochar legal. Mano, o orelhão, que saudade. O orelhão que é um tigre. Rapaziada, pra dar o direito aí, eu vou deixar o vídeo completo no comentário fixado. Só clica lá, vocês vão no vídeo original, fechou? Cuidado que a comida tá quente. Eu já com a comida na boca. Ah, mano, que negócio estranho. Me manda que eu vou mandar pra minha mãe esse. Quem não é assim? Acho que eu vou pelo outro lado da rua. Mas o que é? A galera é esquisita? Um monte de mina passando. Mina de um lado, você do outro. Tenho medo de mulher, mano. Pra você que nunca viu Titanic, um resumão. Titanic. Em cinco segundos, mano. Mas é um navio que não afunda. E é isso, muito obrigado. Mano, como que os caras fez com uma salsicha? É a rainha, não tem jeito, mano. Tá louco. Meu Deus. Mano, eu sou muito swifter, velho. Mano, eu amo ela, cara. Como ela é demais. Ela é incrível, mano. Ela tá sendo incrível. Todo mundo esquisita esse negócio. Existe mesmo? É IA? O que tá acontecendo? Nossa, fala que é IA, por favor. É IA, é IA. Ó o BRK, esse do tá chapadão, ó. Oxi. Não, o BRK, esse do tá maluco. É ele mesmo? Ele mais jovem. Olha que loucão. Não, começou a jogar jogo antigo. Pra mim, é tudo maluco. Depois disso daí, a mãe dele brigou com ele. Ele começou a fazer vídeo de joguinho, mano. Ele não engravidou de novo? Ele tá grávido. Mano, a galera engravida o tempo inteiro, velho. Não dá, né, mano? Como pode? O cara é pai e fica arriscando a vida desse jeito, né? Não faz sentido, mano. Sério. Mano, eu adoro isso. Olha isso. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui vai. Vai usar escudo, vai. Vai usar escudo, vai. O que é isso? Caralho, vai ficar dando tapa na cara dele, mano. Vai usar escudo. Vai usar escudo. Vai, vai usar escudo. Vai, trouxa. Isso é muito satisfatório, mano. Vai usar escudo. Usa escudo aí, ô filha da puta. A cara do Xandão. Vamos pra cá, calma lá. Calma lá. Xandão ficou com vontade. Copa Roblox finalmente chegou aos bares. Pelo amor de Deus, Santos Massim, um abraço. Eu em meu primeiro dia de fotógrafo de lixeiras. Claramente, estou fazendo um bom trabalho. Está um lixo. 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 Mano, quando eu me pensa nisso, mano, não faz sentido. Lixo. Caralho, moleque. Que isso? Que bem é essa, mano? Mano, gigantesco. Dublagem foda. Você combinou, velho. Você combinou. Eu achei que era de verdade, velho. Eu achei que era. Mano, eles têm que chamar o Bola para dublar, cara. Moradores de tatuapé quando vem um tatu dirigindo. Galera, vamos se esforçar, velho. E bom, rapaziada, mais o cinema vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, está cumprido aqui, tá? Vocês podem ver que é de verdade. Eu não mentiria, até porque já faz quatro dias que eu tatuei. Mas muito obrigado por apoiarem o último vídeo. Se puderem deixar o like aí, porque eu chego até aqui, vai ajudar muito. E vocês querem falar alguma coisa? É nóis, galera. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Beijão. Muito obrigado por ter assistido. Toca aí. Até o próximo. Fui.